Todo santo mês eu faço um vídeo chamado Amores e Horrores aqui no canal que eu conto tudo o que eu amei e tudo o que eu odiei no mês anterior Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato, se inscreve aqui, curte esse vídeo, comente e compartilhe para os seus amigos e para as suas amigas, porque é muito importante para a gente crescer no canal e estamos tentando bater a meta dos 200 mil, então por favor, por favor, para tudo nesse momento e se inscreve aqui, pode se inscrever agora que eu estou esperando você fazer isso Aproveita e vai lá para o Instagram também para a gente fazer vídeo ao vivo Estou pensando em fazer um hoje inclusive, tá? Entra lá no meu Instagram que é arroba Letícia Secato e a gente vai conversar horrores Março foi um mês desastroso na minha vida e ao mesmo tempo sensacional porque aconteceram mudanças incríveis, inclusive a mudança para esse apartamento aqui Se você não viu, tem um vídeo do tour desse meu apartamento Enfim, foi um mês muito louco, muito intenso Eu fui do céu ao inferno, do inferno ao céu, de tudo um pouco E por incrível que pareça, esse mês eu não tenho nenhum horror a dizer Não tem nenhuma empresa esse mês, aliás, o mês de Março Porque o mês de Abril eu já tenho, tá? Fica essa dica que mês que vem vocês vão saber Quem me acompanha no Instagram já sabe uma empresa que eu estou por aqui Enfim, com o Março não tivemos horrores concretos, né? Porque problemas tivemos, pois somos seres humanos Eu só vou falar de amores Olha que coisa mais linda Existem alguns produtos que eu ainda estou testando Que não consegui ter uma experiência, assim, muito concreta Para dizer se é boa ou se é ruim Então, agradem Agradem as cenas dos próximos capítulos de Amores e Romores Olha, hoje tá difícil Primeiro produto que vamos falar é o quê? Nada mais, nada menos que Lágrimas de Unicórnio Gente, vamos começar por esse nome, né? Lágrimas de Unicórnio Conseguimos perceber que é um nome 100% comercial Porque geração Tumblr ama unicórnio mesmo que ele não exista Então, Lágrimas de Unicórnio Quando eu coloquei lá no Instagram que eu tinha comprado Nada mais é do que um primer Que, para quem não sabe, o primer é uma coisa que você passa antes da maquiagem Para que os poros fiquem fechadinhos A pele mais sedosa E aí sim ela receber a base Esse aqui é o Lágrimas de Unicórnio O que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que minha unha está muito zoada Então eu nem vou fazer esforço para focar Porque eu tive uma alergia ao gel E aí, cara, minha unha tá bizarra Eu tenho que deixar ela assim Sendo feliz e livre Por isso hoje o foco do vídeo será desfocado nos produtos Mas isso aqui é a Lágrima de Unicórnio Eu paguei 30 e alguma coisa 33, 32, 31 E se eu gostei ou não Parece que eu usei pouco, tá vendo? Mas eu usei muito Porque você dá três pinhinhos e isso espalha virado no girai Ah, o que que rola? Cara, isso é muito interessante Muito interessante porque eu não sou muito de usar primer Porque eu nunca sinto que o primer faz diferença Mas essa lágrima de Unicórnio Eu não sei onde eles acharam Unicórnio não chorando Mas funcionou super Porque eu senti que a minha pele fica Eu sinto, né? Não só senti, mas eu sinto Que a minha pele fica bastante hidratada Recebe a base Parece que a maquiagem fica mais iluminada Porque aqui Tem uma purpurina aqui no fundo Vocês estão vendo? Daí você balança E ele é em formato de conta-gotas, ó E aí você pinga na sua pele Cara, eu gostei bastante Tem que ter muito cuidado Quem tem pele oleosa Por quê? Se você passa essa lágrima de Unicórnio De manhã, quando chega a noite Aqui na zona T Fica mais brilhosinho Eu tô usando agora, ó Lágrima de Unicórnio Fica mais brilhosinho Isso não me incomoda Porque em mim ficou pouco Então ficou até mais iluminado, assim Mas eu acho que se você tiver Pele oleosa Talvez você se irrite um pouquinho Então Lágrima de Unicórnio Com certeza foi um amor E gente, tem um cheirinho muito bom de doce Sério, eu não sei que fragrância Vocês colocaram aqui E nem se isso é saudável Pra nossa pele, né? Mas o cheiro é muito bom Um outro produto que eu amei No mês de março Foi o produto da Adikus Que é a vitamina C Comple... Com... Vitamina C concentrado Derma Complex Adikus Eu fui num evento da Adikus É... E aí eu não resisti Eles apresentaram Os produtos E eu comprei essa vitamina C Ela ajuda, ó... A reduzir as rugas E linhas de expressão É antioxidante Antipoluição Uniformiza o tom da pele Oil free Sem perfume Hipoalergênico Não comedogênico Nem sei o que é isso Junto com esse produto Eu também comprei um de olheiras Porque eu tenho muitas olheiras Daí as meninas lá da Adikus Me recomendaram o produto de olheiras Junto com esse pra pele Esse pré-pele Eu consigo sentir o resultado Assim, sinistramente Nos primeiros dias Eu não senti Mas hoje eu sinto muito Eu acordo, gente Com cara de rica Sério Eu passo antes de dormir Às vezes eu passo antes da maquiagem Também Mas eu prefiro lágrima de unicórnio Porque é mais barato, não é mesmo? É... Durante o dia Mas antes de dormir Eu passo sempre E eu acordo sim Com uma pele mais bonita Me sinto mais jovem Me sinto... Me sinto bem Parece que a minha pele Tá sedosa Então esse produto Foi sensacional E foi muito caro Porque produtos bons E de pele Pra efeito a longo prazo São caros, ok? Essa lágrima de unicórnio É um primer Ou seja, só pra você Ter aquele efeito momentâneo Na hora Assim Mas isso aqui não Isso é um produto pra vida Tá, gente? Então eu amei muito O da olheira Eu preciso testar mais Porque eu ainda não senti resultado Tá? Mas depois que eu testar direitinho Eu conto pra vocês Se é um amor Se é um horror Ou se não é nenhum dos dois Eu já tenho 26 anos nas costas Eu sei que parece que não Por favor, comentei aqui Falando que não parece Desde os 24 Que eu venho sentindo A necessidade de começar A cuidar da minha pele Eu passo cremes E tudo mais Minha mãe sempre foi Mamãe que passa cremes Então me inspiro muito nela Beijo, mãe Mas fica a dica aí Invista em produtos caros Pra sua pele Porque daí Daqui a 20 anos Você vai falar o quê? Ai, Letícia Como que sua pele tá boa E a minha não Vou falar, olha, querido Se você tivesse assistido O meu vídeo Você saberia que É bom comprar Eu estava atrás De um bronzer E eu comprei Esse bronzer Da Vult Que na verdade É um pó compacto E é um tom Bem a mais Que a minha pele Deixa eu tentar abrir aqui Que eu tô sem unha Minha vida tá uma dificuldade Depois que eu tirei o gel Esse pó aqui Da Vult Ah, deixa eu ver Se ele tem nome Bronze Ah, eu acho que é um bronzer Eu não sei se ele é um pó Ou se ele é um bronzer Mas a cortar Bronze opaco Pó compacto Então não é bronzer É pó Enfim, eu tô usando ele como pó Lembra que eu tinha testado O da Tracta O pó da Tracta Pra ser bronze Ele não tinha dado certo Pois é Esse aqui deu E é super baratinho Eu não me lembro o valor Falei lá no Instagram Mas eu acho que era 20 reais 19 reais Enfim Eu tô usando ele aqui, ó E tá sendo muito bom Eu usava o da Nars Que é um Meu Deus É um rim Se um dia você precisar De um rim E você precisar De um bronzer Você tem duas opções Ou você compra um rim Ou você compra um bronzer Da Nars Eu usava ele Ele era muito bom Claro que esse é inferior Mas tá me atendendo super Então Vult Arrasaram Tem um produto Que eu já usei mil vezes E eu tinha parado de usar E testei vários outros produtos Semelhantes E não funcionou É o corretivo da Tracta Que eu amo muito É muito barato E todos os corretivos Que eu compro Eu acho ok Mas o que eu fico apaixonada mesmo É esse Dessa vez Eu comprei um tom a mais Do que eu tinha comprado antes Esse é o médio Eu usava o claro E eu confesso Que eu sinto falta do claro Por mais que eu ficasse Com uma olheira muito clara Eu sinto falta dele Não sei porquê Eu acho que ele cobria mais Entendeu? Mas enfim Não é que ele cobria mais Eu não sei Eu gostava daquele efeito Sabe? Meio que Olho mais iluminado Mas o produto em si É sensacional Sério É o melhor corretivo da história do Brasil Até agora Eu não encontrei nenhum outro Que barre esse Com o preço tão baixo Nessa mesma linha de raciocínio Tem o delineador da Vult Que também testei Outros delineadores Cara E não tem nada Que se compare ele Ele é esse aqui De De coisa Líquido Ele é preto Apenas preto A gente antes de usar Acho que eu nunca agitei Mesmo assim ele funcionou Ele foi muito barato Cara É muito bom Eu já testei o delineador Da Contém 1g Ele transferi aqui pra cima Eu já testei o delineador da MAC Aquele Em gel Ele foi bom Mas durou Sei lá Três semanas E virou pedra Depois eu testei A caneta da Mary Kay Foi uma Bosta Foi a pior caneta Poderia ser um horror desse mês Mas como eu testei há muito tempo Não funciona Não faz sentido Mas ela foi horrível Daí o único que eu amei Foi esse preto da Vult No dia que eu fui no evento da Adcos Que eu comprei esse produtinho Caríssimo Mas que é muito bom Eu ganhei essa máscara aqui Pros olhos Olha que legal É uma máscara literalmente Sacou? Ela você pode Ou deixar dentro da geladeira Ou fazer uma aguinha morna Pra Pra usar E aí tem duas funções né A gelada serve pra desinchar Olhos cansados E a quente pra Pra Bolsa Olha eu não sei Acontece que Se você tiver um dia na bad E você chorar muito E você acordar com aquele olho Aquela pálpebra móvel Gigantesca Que você mal consegue abrir o olho Você coloca essa máscara No seu olho Geladinha E minha filha Você estará plena Em março Eu chorei Muito E eu acordava Medonha Colocava essa máscara E Ninguém percebia Que minha noite Tinha sido uma merda Esses são os produtinhos Amados Do mês de março E aí De coisas aleatórias Temos série Sim Temos série A minha série Do mês de março Foi Sem sombra de dúvidas Riverdale Cara eu amei Riverdale Acabei já a primeira temporada E não tem a segunda No Netflix E eu Fiquei chocada Com o último episódio Da primeira Porque eu fiquei tipo What? Riverdale é uma série Que se passa na cidade Riverdale Ela gira em torno De adolescentes Jovens Eu acho que eles ainda Estão no high school Acho não Tenho certeza São adolescentes Barra jovens Não consigo considerar Uma pessoa de 17 anos Adolescente Mas enfim Se você for parar Para pensar Ela é meio boba Por serem adolescentes Mas é muito legal Porque gira em torno De um assassinato E aí É aquela série Que você fica leve Mas ao mesmo tempo Sente medo Mas é aquele medinho Que você não precisa Do boy do lado Para assistir Então tá tudo bem Eu amei gente Tem alguns episódios Que são chatinhos Sim Mas tem outros Que são chocantes E eu amo essa pegada Gossip Girl Eu amo essa pegada High School Musical Então eu gostei Me julguem Tá? Mas eu gosto Então quem curtir Essa vibe Vai curtir Riverdale também Um canal que eu amei No mês de março Foi o canal da Jugóiz Juliana Você é uma bênção Porque eu confesso Que eu não gostava Da Juliana Eu achava ela Meio boring Meio Agora não Cara Eu acho ela super madura Acho que ela dá Conselhos bem reais Assim Ela traz uma paz Uma energia muito positiva Quando você assiste Os vídeos dela E ela consegue Identificar exatamente O seu problema Então o Jugóiz Eu te assisti todos os dias Vídeo de um ano atrás Vídeo de dez anos atrás Vídeo de neném Até mãe eu virei Porque acompanhei maternidade Enfim Amei o canal da Ju Recomendo Tem dois aplicativos Que eu amei No mês de março Que me ajudaram bastante O primeiro deles Foi o aplicativo Viva Real Eu já até deletei Do meu celular Porque eu já resolvi O meu problema Mas o Viva Real É um aplicativo Pra você que tá precisando Comprar ou alugar Um imóvel Eu queria sair Do meu antigo apartamento E aí eu encontrei Esse apartamento aqui No Viva Real É muito bom Porque mostra Os apartamentos De todas as corretoras Possíveis Entendeu? Não é uma corretora específica Vai mostrar tudo Que existe aí no mercado E aí eu achei esse Foi muito bom E achei outros também Foi muito legal Recomendo Viva Real E outro aplicativo Que eu amei É o Lightroom CC Que é Ou CC Que é um aplicativo Tipo Photoshop Só que aplicativo Pra celular E eu tô Editando todas as minhas fotos Do Instagram Com ele agora Não sei se vocês ouviram Falar que tem gente Vendendo pacote de efeitos É desse aplicativo Você clica Você cria o seu Present Eu não sei como se fala E daí você pode vender Eu não sei como se vende Mas enfim No lugar de você comprar Você pode criar Eu criei Amei E aí eu tô editando Todas as fotos Do meu Instagram Com ele Todas essas últimas fotos Aqui ó Que elas tão com uma pegada Mais Tipo Deixa eu abrir essa Por exemplo Ó Essa foto aqui Não sei se vai focar não É Eu editei com o Lightroom E eu tô amando o Lightroom E é isso Meninas Muito obrigada pela atenção Deixem aqui nos comentários O que é que vocês querem Que eu teste Quem sabe o seu produto Aparece no próximo Amores e horrores De abril Porque já estamos em abril E eu já estou testando Coisas novas Um beijo Tchau Tchau Tchau